Encerrar aqui a nossa live, notícia do Voxel. Shigeru Miyamoto sugere que novo game está a caminho, será que é o novo Mario? O produtor Shigeru Miyamoto disse que a Nintendo não está preparada para falar sobre o próximo game de Mario, contudo ele deu indícios que o novo título da franquia está a caminho. Estamos sempre trabalhando com o Mario, então quando chegamos a um momento em que podemos compartilhar informações, certamente o faremos, disse em uma entrevista ao IGN. Atualmente ocupando o cargo de supervisor de projetos da Nintendo, o criador da franquia de Zelda, Donkey Kong e outras, comentou como a Big N enxerga o mercado de games atualmente, de acordo com ele por conta do surgimento de novos concorrentes hoje em dia, seu trabalho mira em novidades. Agora eu estou focado na necessidade de continuar a encontrar novas experiências, sempre foi isso que me interessou e me entusiasmou em relação a essa mídia, não aperfeiçoar o antigo, mas descobrir o novo. É meio piada ele falar isso, porque a Nintendo é uma vez mais conservadora que eu conheço, mas tudo bem. Ainda sobre o quesito jogos, ele rebatou a acusação de que não gosta de narrativas complexas. O pai de Mario comentou que prefere começar pensando o projeto a partir de uma jogabilidade divertida e não numa história. Não é que histórias complexas sejam desnecessárias, não é isso que eu estou dizendo. A história é uma maneira de explicar um jogo, argumentou ele. Que engraçado, o Miyamoto, ele estava com um... Eu lembrei bastante dele no último Direct, com o lançamento do Pikmin 4, que agora já tem data para sair até a metade do meio do ano, e o Pikmin foi uma das últimas criações com a mão do Miyamoto, porque a gente sabe que como um membro do alto escalão da Nintendo, é muito difícil de ter uma influência direta nos games dele, né? Então, a gente está falando dos clássicos, de Mario, Zelda, Metroid, que também recebeu uma injeção aí de sobrevida nos últimos meses. O fato é que dificilmente o Miyamoto vai trabalhar com uma nova propriedade intelectual. Eu acho que alguém com um histórico como o dele, com uma carreira como a dele, é muito difícil de se arriscar com novos projetos, com novas franquias, tão já. E um suposto novo game, quem sabe um Mario Odyssey 2, é algo que muita gente está afim de jogar, é algo que muita gente está clamando desde o lançamento do Switch, desde o lançamento do Mario Odyssey, na verdade. E a foto que você escolheu aí, justamente para a notícia, foi da inauguração do parque de diversões do Super Mario, não é? Não, foi eu que escolhi, né? Foi o Voxel. É, foi o Voxel, perdão, é verdade. É, sim, você escolheu mostrar a notícia do Voxel, você escolheu a foto, é isso aí. É, fato é que esse é um ano muito importante para a franquia, não só em termos de aniversário, como o lançamento do filme também. Então, eu não vejo a Nintendo pisando muito fora da linha, em termos de lançamentos, mas talvez até dando maior ênfase nisso, né? A gente já tem um novo Zelda a caminho, Tears of the Kingdom, chegando em maio, dia 21 de maio, se não estou enganado. Então, esse ano ele simboliza o crepúsculo do Switch. E o crepúsculo de um console, como qualquer companhia que esteja por trás, vai render os jogos mais ousados, os jogos mais interessantes, mas também os jogos mais esperados, não é? Então, Metroid Prime 4, ele ganhou uma listagem na Amazon para pré-venda, então muita gente está postando que depois do ciclo de lançamento do Zelda, Metroid é o próximo grande game. Eu não acho que a Nintendo vai encerrar a vida do Switch sem um jogo que faça uma ponte dessa geração para a próxima. Então, se Zelda não for esse jogo, talvez Mario seja, talvez Metroid seja. E a Nintendo, acho que foi durante a pandemia que a gente teve a maior representação por parte do Doug Bowser, né? Como representante americano da marca, e agora que ele já está estabelecido há algum tempo, talvez seja realmente a hora de fazer um movimento para elevar a plataforma, para elevar a marca para outras direções. Ironicamente, o lançamento da expansão do serviço online deles para incluir plataformas como Game Boy e Game Boy Advance foi algo muito esperado e que eu acho que está dando muito certo para o Switch, porque diferente do Nintendo 64, diferente do Super Nintendo, jogos de Game Boy, eles foram feitos por uma plataforma portátil. Então, jogar eles, emular eles no Switch parece que é um lugar muito mais confortável ali. Agora, que eles estão fazendo isso depois de um lançamento muito criticado, como foi o do GoldenEye, que chegou para a Nintendo Online, mas chegou aí com vários problemas em termos de gameplay, em termos de qualidade de emulação, como um todo. Porém, o online continuou um lixo. Eu tentei esse final de semana, esse carnaval, jogar com várias pessoas Mario Kart do Nintendo 64, ele continuou alagado para caramba. É muito triste isso. Eu espero que, tal qual o Miyamoto, a Nintendo também demonstre um cuidado maior com o seu legado. Exatamente. Muito bom, Paulão, dando aqui os pitacos dele nas notícias. Temos também o novo State of Play da Sony. Vou ler aqui a notinha rapidão. O Combo Infinito. Sony anuncia novo State of Play para esta quinta. Pegando jogadores de surpresa, Sony anunciou o próximo evento. State of Play acontecerá na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, às 18 horas, horário de Brasil. O evento terá mais 15 minutos e, conforme confirmado pela Sony, haverá anúncios de jogos independentes e de terceiros, juntamente com cinco novos jogos de PlayStation VR 2. A atração principal é a Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça e a esperada nova entrada do aclamado Arkhamverse da Rocksteady. Na publicação do Twitter, o evento é descrito da seguinte forma. E aí tem o State of Play está de volta. Sintonize nesta quinta às 18 para ver. Cinco novos jogos de PlayStation VR 2 feitos por parceiros. Revelações quentes de Indies e de Devs Third Party e novos detalhes sobre o Esquadrão Suicida. Olha aí o vídeo. Boa notícia! Você quer, Luthor? Tudo que você tem que fazer é... Vem e ele. Eu tenho um pouco de vergonha ali de Esquadrão Suicida, não sei você. Vamos lá. Olha só. Muito bom. O Esquadrão Suicida, ele... Não... 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 Não...